Eu passei uma semana testando a Harley Davidson Sportster S 1250. Ela usa o novo motor Revolution Max 1250T, um motor dois cilindros em V 60 graus, que prioriza tanto o torque quanto a potência. A nova Sportster S conta com freios Brembo muito mais poderosos do que dos modelos anteriores das Sportsters. Os novos pneus Dunlop são bem macios e garantem muita aderência. Dá até pra abusar um pouquinho mais da moto nas curvas. Pra manobrar ela aqui, em alta velocidade, acima de 40 km por hora, ela é bem fácil, bem ágil. Agora, em baixa velocidade, por conta da frente do pneu dianteiro, aquele que é um pneu 160, a moto fica muito pesada pra virar. Então aqui, a hora que a gente para a moto, a gente tem que fazer uma força muito grande por conta do peso do pneu e da área de contato do pneu. Agora, depois que tá andando, a moto é bem de boa, bem levinha de andar, ainda mais comparando com outras Harleys. Mesmo ela tendo comando avançado, as pedaleiras são bem altas. Isso ajuda a aumentar o ângulo de inclinação que a moto consegue ter. Agora ela conta também com controle de tração que deixa a pilotagem muito mais fácil e segura, principalmente em dias de chuva. O novo painel TFT com conectividade com smartphones é sensacional. Ele tem informações muito fáceis e é bem completo. Um único ponto negativo que eu encontrei nessa moto é a suspensão traseira, que tem um curso muito curto e acaba incomodando. Mesmo assim, a Sportster S é uma moto pra quem busca emoção em cada acelerado. Sempre com muito estilo. E você, o que achou da nova Sportster S? Deixa aqui nos comentários.